Bom, eu fiz esse vídeo para poder tirar algumas dúvidas sobre o software de gravação de tela das placas de vídeo AMD. Então é logo depois da vinheta. Seja bem-vindo ao canal ServiCetech, o seu canal de tecnologia e informação. Antes desse vídeo começar, é muito importante que você assista esse vídeo que vai aparecer aqui agora no card porque é ele que eu vou te ensinar como é que você vai fazer o passo a passo completo para poder começar a gravar com sua placa de vídeo. Vai mostrar outras funções aí com o software da AMD. Mas antes disso é uma informação aqui bem rápida. Está procurando ótimas peças para o seu PC? Links na descrição e no comentário fixado. Gostaria de dizer que esse vídeo é curto e algumas dúvidas que eu irei sanar aqui é algumas atualizações que eu acabei não dizendo no outro vídeo. Uma delas, e a mais importante, é que sua placa de vídeo tem que ser da RX 560 para cima. Fora isso, você não conseguirá gravar com o software do AMD. Mas não fique triste porque eu tenho uma solução que é muito superior e muito melhor ao software de gravação do AMD. E essa solução é o OBS Studio. Inclusive, é esse vídeo que está aparecendo aqui agora no card. Você assiste esse vídeo que a gente vai te ensinar como configurar e é a melhor parte. Ele é de graça. Então não precisa ficar preocupado porque essa gravação que você vai ter vai ser superior à gravação de tela do software do AMD, que é muito básico. E a outra dúvida que é muito importante que eu irei tirar agora é sobre a questão de gravação de alguns jogos e alguns programas que a placa de vídeo não consegue gravar devido a algumas falhas no próprio programa e devido a não ter suporte para esses programas. O que acontece? Para você poder gravar a tela, como ele não grava direto, você vai ter que primeiro estar no seu programa, no seu jogo, onde você quiser gravar e assim que você já estiver dentro do seu programa você pressiona, como eu fiz aqui agora, Alt R, Alt mais R e aí sim você pode colocar para gravar. Lembrando que se você sair e a gravação para. Então, é como eu disse, ele é básico porém a qualidade dele é boa, não é ruim, mas ele é bem básico. Ele é aquele quebra galho para você que quer trabalhar, quer gravar a tela, sem precisar baixar outro programa. E aqui vai a dica mais importante desse vídeo Mantenha sempre os drives do seu software, da sua placa de vídeo, sempre atualizadas Confira dentro do programa do software, Radeon Software e você vai perceber que lá, lá em cima, no cantinho ele vai te mostrar se tem alguma atualização disponível Outra coisa, se você comprou a sua placa de vídeo e ela veio com o DVD, com os drives ignore esses drives, a não ser que você não tenha internet você ignore esses drives e baixe os drives mais recentes no site da fabricante da placa de vídeo Bom, por hoje é só, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado Lembrando de conferir aquele outro vídeo lá sobre configuração do software do MD E cara, deixa o like, se inscreve no canal estamos trazendo sempre vídeos novos para você Até o próximo vídeo, valeu, falou e até mais Tchau, tchau 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 Tchau